Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Tá tranquilo aí, vai passar ainda em cima. Eu não vou fazer o do padre não. Pessoal, peraí, velho. Puxa! Puxa! Eu vou morrer! Ajuda aqui, velho! Puxa! Volta! A minha puta não vou me cair. Como é que pode? Como é que pode? A pessoa ali tá fora, você não dá essa puta. Nossa! Duas mortes, viu? Nessa bosta! Tá falando sério? Ih, rapaz... Tíbia Blackjack, aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Acesse agora. .com.br 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 Mua! Mua! Hostia tio! Madre mia Como eu não serai tonto tio Não há fim Não sei como compensá-los Sinceramente por isso Espera que a lo mejor muero agora Muero Ya! Aaaaaah tio Mala suerte tio Tengo que morir Mua puta Aaaaaah Wow Wy Kurwa nie wszed mi ring Unidos Unidos Inimigos da XP Quesito É Cheta Red Zero Tô dando um segundo Sumonei Já sumonei Tô te dando Tô te dando E pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui Não! Não! Agora tá comigo! Alô! Me salva! Socorro! Tchau! 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 Sozinho na cave, mano. O grope é meu. Nossa, oi morreu. Que massa, tu. Tu não tem... Opa, coi, fi. Haha, dropei. Opa, coi. Boa, viado. Flipa aí, flipa aí. Ainda falei ainda pra tu, 5 minutos antes, cara, ele vai com chá dos outros e dropa com chá dos outros. Que chá? Chá de quem? Comeu chá. Curteu? Nem fuzendo, velho. Falei pra ele, ô, cê vai dropar agora com o meu chá ainda. Meio de dar uma risada. Isso aí é bonito, nem deu uma panada de ele. Nossa, oi morreu. Vamos ver se tem bag. Atenção. Ó, tem eu ar. 25, 11, 57. Dropei bag, dropei bag. Aham. E peguei sword de duas mãos. Aham. Flipa aí. Caraca. E tem outra, mano. E pior que eu nem vi. Tem duas bag? Não sei. Ah, grátis, bro. Não, é porque tem outra. Deixa eu abrir outra. Ah não, outra não é nada. Eu falei, eu tinha duas bag. Eu sabia que eu tinha feito boas, mas eu não sabia quantas. Chama. 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 Begue. Chama na live. Clica pra mim aí, Belize. Eu nem vejo. Tem até medo do que vai ser, velho. Abre e fecha o olho. Eu vou abrir, vou puxar pra bebê e vamos rezar. Pode ir. Ae, foi bom. Chama. Trope in. Drope in. Drope! Drope in! Doope in! Clica aí, porra! Drope in! Drope in! Ih. Drope in. I Judit jogando é certo, porra. Uhuuh. Drope in. Legendado por Dp. Agora DarkHoly Eu confio Não foi Fugiu, fugiu a primeira Fugiu, mas não Fugiu não, mas não foi Quebrou Ah mano, quebrou essa porra Véio Ah mano Ah mano Tô de ficar capo E bora Tiva Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário par de level Ele vai receber chaves De caixa bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus Disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora, link na descrição Tchau 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 Tchau